Pai, mãe e quatro filhos morreram em um grave acidente de trânsito. A câmera instalada em um caminhão registrou o momento da batida, que aconteceu pouco depois das seis da manhã desse domingo. Olha só, o carro de passeio invade a contramão da pista e o motorista não parece tentar desviar. O condutor do caminhão disse que sequer teve tempo de tentar evitar essa tragédia, mas a batida foi bem de frente. Já vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que tem detalhes desse acidente chocante. Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, amigo e amiga do TN que nos assistem. Pois é, esse acidente gravíssimo aconteceu no quilômetro 119 da BR-101, em Sooretama, no norte do estado. Esse carro estava seguindo o sentido sul da Bahia quando o acidente aconteceu. Como a gente viu nas imagens, o motorista do carro invadiu a contramão e acabou batendo de frente com o caminhão. Toda a família morreu. Eu tenho aqui os nomes das vítimas desse acidente. O pai, Marcos Souza Santos, de 36 anos. A esposa dele, Edinalva dos Santos Costa, de também 36 anos. O filho do casal mais velho, João Vitor dos Santos Costa Souza, 10 anos. Juan Pedro dos Santos Souza, 7 anos. Débora Vitória Santos Souza, de 4 anos. E a pequena Maria Luíza Santos, de apenas 1 aninho e 4 meses. A Manu Machado fez uma reportagem contando todos os detalhes dessa tragédia. Vamos ver. A câmera da cabine do caminhão mostra o motorista seguindo pela BR-101, na altura de Soretama, no norte do Espírito Santo, quando o veículo invade a contramão e bate de frente. Um motorista que passou logo após o acidente gravou um vídeo, que mostra o carro de passeio destruído. Seis pessoas da mesma família, incluindo quatro crianças, morreram. Eles vinham de Macaé, do Rio de Janeiro. No veículo estavam o casal Marcos Souza Santos, de 36 anos, que conduzia o Vectra. Edinalva dos Santos Costa, também 36 anos, esposa e mãe das crianças. Juan Pedro dos Santos, 8 anos. Débora Vitória dos Santos, 4 anos. João Vitor dos Santos, 12 anos. E Maria Luíza Santos, de 1 ano e 4 meses. Uma das crianças chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo o superintendente da PRF do Espírito Santo, o motorista saiu do Rio de Janeiro e não havia parado para descansar. Provavelmente, ele tenha dormido ao volante. Ele saiu do Rio de Janeiro no final da tarde, início da noite de sábado. E fez todo esse deslocamento durante a noite, madrugada, passando aqui na Grande Vitória de madrugada. Analisamos com a nossa perícia de que o veículo não deixou marcas no asfalto, ele invadiu a contramão. Então, assim, como não há uma tentativa de frenagem, uma tentativa de desviar, nós entendemos que houve ali, o condutor dormiu ao volante. O motorista do caminhão de 42 anos não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro e não havia consumido bebida alcoólica. O motorista, ele explicou que tentou evitar a colisão, mas foi muito repentino para ele. Ele fez o teste de etilômetro, ele estava regular, e a colisão foi na mão dele. Então, demonstra ainda que ele tentou evitar a marca de frenagem dele, mas, infelizmente, não conseguiu. E a morte da família no trânsito aumentou a estatística dos acidentes, com vítimas fatais nas BRs do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, do período do dia 1º ao dia 15 de janeiro dos últimos três anos, houve uma diminuição nos casos de feridos nas estradas. Mas, em compensação, o número de mortes aumentou em quatro vezes. Em 2021, foram sete. O ano passado, quatro. E agora, este ano, já são 16 pessoas que perderam a vida nas rodovias capixabas. É preocupante. Nós estamos analisando os dados desde o início do ano. Tivemos um número maior de mortes nesses primeiros dias de 2023, comparado com 2022. E precisamos, sim, do apoio, da ajuda de todos os condutores, respeitando a legislação, seguindo fielmente as regras de trânsito. E, principalmente, no período do verão e de férias, é preciso alguns cuidados dos motoristas, para que as viagens não terminem de forma trágica. Todo deslocamento precisa ser planejado, desde a preparação do condutor, preparação do veículo, e também ele entender que o deslocamento maior precisa fazer intervalos. Ele precisa parar, descansar, se alimentar, e, se possível, dormir um pouco, para que ele enfrente todo o seu percurso com mais segurança. Com certeza, né? São dicas muito valiosas para que uma tragédia como essa não aconteça, né? Repito, a família seguia sentido sul da Bahia, em Sooretama, norte do Espírito Santo, no quilômetro 119 da BR-101, quando o carro da família invadiu a contramão e acabou batendo de frente com o caminhão. Todos os seis membros da família morreram, pai, mãe e quatro filhos, sendo a mais novinha de apenas um ano e quatro meses. E vale todo o alerta, né, Jorge? Com essa questão aí de cochilar, dormir ao volante, isso é muito perigoso, pode ocasionar uma tragédia, como a gente viu, a gente tem que aguardar, claro, as informações mais apuradas, mas as informações que nós temos até o momento é de que o motorista de 36 anos teria cochilado ao volante. Isso pode ser fatal, né, Jorge? E vale todo o alerta possível. Volto com você. Pois é, Luciano, não pode ter pressa, né? O motorista saiu lá do Rio de Janeiro, dirigindo a madrugada inteira, e por volta de seis horas e dois minutos, como a gente viu aí nas imagens, ele invadiu aí a contramão, bateu de frente no caminhão, provavelmente cochilou ao volante, não deu tempo dele voltar, porque a imagem, a gente vê que ele ainda, de repente, ali fez algo para voltar, mas já estava ali na frente do caminhão, realmente uma tragédia, o casal e os quatro filhos mortos. Valeu, Luciano Rosetti, obrigado aí pelas suas informações.